A prefeita de Itatuí, Maria José Gonzaga, encontrou a dívida da prefeitura como um grande obstáculo nesses primeiros meses de governo. A reportagem é de Basílio Magno. Maria José Gonzaga faz um balanço dos 100 primeiros dias de governo, chamando a atenção para a contenção de gastos. Segundo a prefeita, a atual administração herdou uma dívida de 63 milhões de reais do governo anterior. 40 milhões, só com fornecedores. Dessa dívida, nós conseguimos saldar 26 milhões. O conjunto de trabalho de todas as secretarias que foram fortes organizando as despesas. Outro grave problema enfrentado por moradores de Itatuí é a falta de manutenção das pontes que ligam o centro da cidade à zona rural. Como mostrou a reportagem da TV Sorocaba SBT, a estrutura da ponte do Marapé, que foi abaixo em março do ano passado, devido às chuvas. E durante as obras de recuperação, um pedestre morreu no local. Em fevereiro, retomamos a construção da ponte, que provavelmente até julho ela será inaugurada. No bairro Jardim Paulista, a ponte da principal via de acesso à região corria o risco de desabar por causa da falta de manutenção. Construímos logo em seguida uma ponte de madeira para que os veículos pudessem sair do bairro e vir ao centro. O município, com 118 mil habitantes, tem grandes desafios também na área da saúde. A prefeita reconhece os problemas, mas garante que vem buscando soluções, principalmente para o pronto-socorro municipal e a Santa Casa. Formalizamos um novo contrato com a Santa Casa de 9 milhões e o serviço foi retomado para a população. O pronto-socorro, nós também já começamos a trabalhar, diminuindo o número de espera das consultas. Colocamos um pediatra 24 horas. Aumentamos a equipe de médicos do pronto-socorro.